Olá, bom dia! Agora em Manaus são 9 horas e 58 minutos. O boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E na manhã de hoje, um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro foi registrado na Avenida Santos Dumont. Um dos motoristas ficou ferido. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, o acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã aqui na Avenida Santos Dumont, sentido Ponta Negra, Torquato Tapajós. O motorista perdeu o controle e o motociclista que saía do trabalho bateu na lateral do veículo. Ele sofreu escoriações leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nós viemos para procurar o retorno. Chegou bem aqui nessa localidade, o carro deu pane. Aí o volante travou e ele tentou jogar para a esquerda quando vinha o motoqueiro. Só que ele vinha numa velocidade e não teve como desviar. Ele pegou e bateu. Este é o quarto acidente envolvendo vítimas aqui na Avenida Santos Dumont, sendo eles no começo do mês, onde um capotamento deixou 5 pessoas mortas. O Manaus Trans afirmou que hoje começa a instalação dos radares de fiscalização eletrônica. E uma das avenidas contempladas é essa aqui na Zona Oeste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Só fazendo uma correção, este foi o quinto acidente registrado só este mês na Avenida Santos Dumont. Três homens não identificados foram encontrados mortos na noite de ontem em um barranco no quilômetro 52 da rodovia AM010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva. De acordo com a polícia, os três corpos foram encontrados por um caseiro de um sítio da região. O trio estava com as mãos e pés amarrados e foram apenas jogados no local. A polícia suspeita de que as vítimas foram asfixiadas. O caso foi registrado na delegacia do município. Nesse domingo, uma chuva rápida pegou muita gente de surpresa, principalmente quem planejou o passeio com a família. A previsão de chuva foi confirmada e ela começou por volta das sete e meia da manhã desse domingo. O plano de Viviane era tomar aquele banho de cachoeira e almoçar fora de casa. Só que tudo foi por água abaixo. A gente vai ficar aqui, vamos tomar um café e depois vamos ver se a gente pode almoçar em algum lugar mais perto. Sempre esperando o calor de Manaus, né? Hoje a gente já marcou um passeio, mas infelizmente a chuva bloqueou o nosso passeio. Até para os vendedores de café regional, a chuva deixou o movimento fraco. É, o amazonense gosta de sol. Quando dá uma chuva, fica em casa. Em alguns trechos das avenidas da capital, como este aqui na Avenida Brasil, ficou alagado. E na Avenida do Turismo, um acidente foi registrado às oito e meia da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estaria em alta velocidade quando perdeu o controle, derrapou e saiu da pista de ré. O condutor, identificado como Fábio Ricardo Torres Pereira, sofreu ferimentos leves e passa bem. Já na Avenida da Sir Vargas, também foi registrado um acidente de trânsito. Um carro colidiu com este poste. Ninguém ficou ferido. Depois das chuvas, os termômetros na capital marcaram 35 graus. O fim de semana foi marcado por provas do Enem. No sábado, o novo horário confundiu muita gente. E no domingo, algumas escolas abriram os portões mais cedo por causa da chuva. No sábado, duas horas antes do início da prova, já havia candidato em frente a esta faculdade na zona centro-sul. Os estudantes aguardavam o portão abrir debaixo de um sol forte. Quem chegou atrasado em 2014 não quis arriscar esse ano. Cheguei bem cedo mesmo para garantir, porque como a quantidade é muito grande, então as pessoas chegam mais cedo para ver o local da prova, para ir ao banheiro, essas coisas. Para encarar as quatro horas e meia de prova, foi preciso vir preparado. Água, biscoito e bombom, só o básico mesmo. Os portões abriram às 10 da manhã do sábado. No primeiro dia de prova, os candidatos tiveram de responder 90 questões de múltipla escolha sobre ciências humanas e ciências da natureza. 156.700 estudantes se inscreveram no Enem aqui no Amazonas. No Instituto de Educação do Amazonas, um dos 330 locais de provas, um grupo de estudantes recebia os colegas que iam fazer o exame. Há poucos minutos do portão fechar, a chegada de cada um era comemorada. Os portões fecharam às 11 horas. Um minuto depois, chegaram mãe e filha. As duas iam fazer a prova, mas não conseguiram entrar. O táxi não subiu, porque está interditado aí, aí tinha que dar a volta. Ele deixou a gente ali na esquina. No domingo, os portões de algumas escolas abriram duas horas mais cedo por conta da chuva. Mesmo assim, às 10h40 da manhã, tinha candidato correndo para não atrasar. Assim como no primeiro dia, só em passar pelo portão já era motivo de comemorar. Enquanto a maioria dos estudantes brasileiros fez as provas às 1h30 da tarde, aqui no Amazonas foi às 11h30 da manhã e os portões fecharam pontualmente às 11h. Só que mesmo assim, no segundo dia de prova, teve quem chegasse atrasado. Foi o transporte do ônibus que me atrapalhou muito. Eu saí 10h desde casa, entendeu? E eu vim chegar aqui 11h, entendeu? Quando chegou aqui? Chega aqui, os portões já estavam fechados. Na segunda etapa da prova, as questões eram de linguagens, redação e matemática. Segundo o INEP, o Amazonas foi o segundo estado com o maior número de candidatos que não fizeram a prova este ano. O Comando Militar da Amazônia lançou a décima edição da Operação Ágata. A operação reúne agências civis e militares no combate a crimes na Tríplice Fronteira. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, esteve presente para acompanhar o lançamento das operações. Pelo menos 10 mil militares e civis atuam na Operação Ágata, que teve início no último dia 21 de outubro. São várias equipes trabalhando no combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais. Pelo menos um representante do IBAMA tem que estar porque é fora da faixa de fronteira e é necessário a presença desse elemento que está judicialmente com a autoridade para fazer a apreensão. Nós vamos dar segurança a ele. Para o ministro da Defesa, a dificuldade no combate aos crimes de fronteira é o acesso militar aos municípios. Às vezes até mil quilômetros de distância entre cidades de fronteira e quando nós temos a oportunidade em operações como essa, nós integramos as Forças Armadas com os órgãos policiais, com as agências do Estado para prevenir e bloquear, mesmo que momentaneamente, a ação do crime. Aldo Rebelo também falou da importância em atender a população em serviços básicos. e na reabertura da BR-319. Como é que as forças de segurança pública combatem o crime se não tem a rodovia? Então eu vou pôr no meu relatório que cuidar dessa rodovia é de interesse fundamental para o Ministério da Defesa, mas também para as demais ações sociais do governo. Segundo o general do Comando Militar da Amazônia, para combater o que ele chamou de guerra urbana, deve-se primeiro investir no fortalecimento das fronteiras. A responsabilidade das Forças Armadas, na fronteira pela lei nos ampara o poder de polícia, nós temos que ter recursos e meios tecnológicos, pesquisas para podermos vigiar essa fronteira tão desguarnecida. A última operação Ágata no Amazonas foi realizada em maio de 2014 e apreendeu mais de uma tonelada de drogas, além de mercadorias contrabandeadas. Durou 13 dias e envolveu estados como Roraima, Rondônia e Acre. E o Boi Manaus marcou as comemorações nesse fim de semana do aniversário de 346 anos da capital. A coreografia estava na ponta do pé. O ritmo de Doce Pra Lá e Doce Pra Cá tomou conta da Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Nós temos que dar valor mais à nossa cultura, entendeu? Se não der valor à nossa cultura, é a única riqueza que nós temos. Olha a dona Iris aí. Há 12 anos que ela participa do Boi Manaus. Ela veio do Riacho Doce direto aqui para o Jorge Teixeira e trouxe as filhas. Eu sou brincante, toco na Marujada, são minhas filhas que são dançareiras da FAB e todo ano a gente participa do aniversário de Manaus. Fazer carna-boi com o Boi Manaus. Todo ano a gente participa. A festa que já é realizada há 19 anos, pela primeira vez foi dividida em duas noites. Aqui na Itaúba um circuito foi montado e mais de 12 mil pessoas estiveram no local só no começo da festa. A festa que comemorou os 346 anos de Manaus contou com a participação de 30 artistas. E à meia-noite de 23 para o dia 24, uma pausa nas toadas para cantar o Parabéns. 10 horas e 8 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho